Música Meu nome é Jorge Eduardo, eu sou do Canil Pastorei da Esperança. Inicialmente nós adquirimos a cadela Chica BR Torena, há cerca de uns 5 anos atrás. E logo após nós importamos mais 3 cães, oriundos do País de Gales. Lá é um dos berços assim, onde se iniciou o Border Collie no mundo. E nós procuramos buscar uma genética efetivamente comprovada em pastoreio. O Border Collie, pelo seu instinto de pastoreio, que é muito forte dentro da raça, já com 3 meses de idade o cachorro já demonstra uma vontade de pastorear. Então a gente começa esse treinamento com um movimento corporal. A gente trabalha inicialmente treinando, bloqueando ele com o corpo. Depois a gente vai introduzindo comandos de voz. E por fim comandos de apito. Música O apito a gente usa porque a gente trabalha com o cachorro a 500, 600 metros, 700 metros. E não vamos gritar, então a gente substitui pelo apito. Geralmente os cães já num nível de treinamento elevado, todos são treinados pelo apito. O Border Collie tem uma particularidade completamente diferente de todos os cães que a gente está acostumado de pastoreio no Brasil e no Rio Grande do Sul e em outras regiões. Ele é um cachorro que trabalhando com ovelha jamais ele late. Ele tem uma postura felina, vamos dizer, ele fixa o rebanho e tenta controlar o rebanho com olhar. Com um cachorro treinado você faz praticamente de tudo na fazenda com uma pessoa e um cão. Ele pode trabalhar um cachorro só, 200, 300 cabeças de ovelha, 100 cabeças de gado. A presença do Border Collie trabalhando continuamente, fazendo um manejo adequado no rebanho, eu digo manejo desde o início, você acaba tendo na sua propriedade um gado manso e sem estresse. Eu acho que esse benefício é o maior benefício para qualquer agropecuarista. O Border Collie é um cachorro que, embora tenha essa vontade, esse prazer enorme de trabalhar, ele vai acatar aquilo que o dono dele, aquilo que o líder, o pastor está pedindo para ele. E é justamente essa fidelidade que torna o Border Collie um cão especial. E é um cachorro. E é um cachorro. E é um cachorro. E é um cachorro.